Eu vou passar a tesoura, peraí, vocês tão vendo isso aqui? Vocês tão vendo como ficou torto isso aqui? Olá, quanto tempo que eu não mostro esse troço que dizem que sou eu nesse canal? Tá tudo um caos. Como sempre que eu gravo vídeo com computador, eu vou explicar pra aquelas pessoas que não me conhecem e que nunca viram um vídeo meu, e talvez esse seja o primeiro vídeo, e pensam como é que essa mendiga, ela tá gravando com esse tijolo e tem quase 200 mil seguidores. Eu me faço essa pergunta todo dia, na verdade, eu estou gravando com o meu computador, eu gravo vídeos com o meu computador, porque eu tenho autoestima baixa e o computador desfoca toda a minha cara, então mesmo ficando meio esquisitinha, eu não fico tão feia que nem eu ficaria na câmera. Mano, faz uns, sei lá, uns três meses que eu não me arrumo, eu não sei onde é que tá nada. Como eu tava falando, na verdade eu esqueci o que eu tava falando. Mano, eu fiz tudo errado. Eu passei o corretivo, só que eu não espalhei ele direto, aí ele tá todo manchado. Ui, como eu odeio maquiagem. Bem-vindo a mais um vídeo, eu tô há bastante tempo sem postar vídeo que mostre meu rosto, porque eu não tenho autoestima suficiente. Tanto que vocês viram que a minha franja, ela tava aqui, sabe por quê? Porque eu corto a minha franja quando eu tenho autoestima baixa. Eu tenho autoestima baixa quando eu me vejo. E quando eu edito meus vídeos, eu fico umas oito horas me vendo. Eu não sei por que eu tô falando isso. Gostaram da iluminação ou eu tô muito parecendo fantasma? Por que que a minha pele tá tão pálida? Ok, agora eu vou fazer o delineado. E depois que eu fazer o delineado, eu vou passar rímel. Após me maquiar pela primeira vez, depois de, sei lá, dois meses. Eu vou parar de me auto-sabotar publicamente na internet. E vou começar a fazer isso sozinha. Como eu já me maquiei e o vídeo é me maquiando e playlist, eu vou agora fazer a playlist. Mas, primeiro eu vou fazer um café. Depois de lavar a xícara que tava suja, vocês vão fazer um café. Pra fazer um café, vocês precisam de uma cafeteira. Se vocês não têm cafeteira, vocês fazem com água. Virou a minha bebida favorita. Tipo assim, literalmente café puro. Aí você tá com gelo, aí ele fica bem gelado. Só que tem que ser bem gelado. Porque assim, ó, uma coisa que me irrita muito é café morno. Tipo assim, se ele não estiver bem gelado ou se ele não estiver bem quente, pra mim é ruim. Tipo assim, se ele não estiver bem. Tipo assim, se ele não estiver bem. Tipo assim, se ele não estiver bem. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.